Eu não sei muito bem o que aconteceu, eu só sei que eu sou baterista, tomei tiros, tô paraplégico e minha vida acabou. Eu não conseguia ver o rap apenas com uma banda de música e cumprindo o papel de uma banda pop só. Eu virei e falei, eu nunca mais canto uma música atua. Nenhuma. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Eu fui condenado por um crime que eu não cometi. E dessa pena aqui, eu jamais sairei. Jamais. Eu era do gênero homem. Agora eu sou do gênero homem na cadeira de rodas. Se tivesse um dia assim, amanhã você vai andar o dia inteiro. O que você faria? Eu já me fiz essa pergunta. A minha grande pergunta é o que eu preciso para viver em paz? Um minuto antes do fim eu vi você Como uma comissão vencedora Que cheia de ser Um minuto antes do fim eu vi você Um minuto antes do fim eu vi você Porque tudo é o gat smart Um minuto antes do fim eu vi você Estou procurando